Nossa Senhora! Amor, me ajuda! Véio do céu, quase acabou, cara! Fala, galera! Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui pra fazer uma pesca magnética junto com a galera aqui do Velho Pé de Coelho também do Em Busca de Tesouros que tá lá embaixo! Fazendo uma pesca lá embaixo, depois eu mostro isso pra vocês. Estamos na cidade de Mairiporã e a Guinara agora tá atrás das câmeras que ela tá pegando. É isso aí! Galera, vamos fazer uma pesca aqui e vamos ver o que a gente consegue encontrar dessa ponte aqui em Mairiporã. Vamos nessa! Galera, meu primeiro arremesso. Acabou de passar o amigo aqui, ó. Grande abraço. Não falou nem o nome. Ele é a esposa, a namorada. Falou que quando a água abaixa ele vê um punhal bonito aqui, mas nunca conseguiu pegar. Nunca desceu ali na água pra pegar e tava pensando em fazer a pesca magnética. E nós chegou! Nós chegamos aqui... E aí ele deu a dica pra gente antes da queda aqui, ele falou. Tem uma queda d'água ferrada aqui, galera. Ó, o primeiro arremesso já veio uns... uns... Oi, Lolar! Liga, Lola! Oi! Não! Tu tá... Mas tá ocupado. Não, não tava fazendo isso não. Tá pescando. O que é pra você, velho? Oi! Agora não dá, agora também. Tô voltando lido aqui, solidão. É, tô funcionando agora. Ó, tá bom. Parece que tá falando gru-gru-gru, né? É? Tá gru-gru-gru. É. Aí, galera, o Nokia... É pra tá funcionando isso aqui, hein? Só não tá funcionando porque tá faltando a parte de baixo. Tá ficando o resto, né? Mas é capaz da outra parte que tá funcionando, né? Se juntar as duas. Nokia é... É Nokia, né? Não tem jeito. Bichão, né? É... Peguei um cano. Ou não é... Ou um negócio pesado. É um cano. Eu peguei um celular. Peguei um celular, amor. Tá gru-gru-gru-gru. Opa! Saiu mal uns ferros aqui, galera. Ai! Opa, vem moeda. Nossa, hoje nós já tiramos moeda aqui em Mariporã, hein, amor? Cofrinho e tudo mais, né? Hoje é a quarta pesca que nós estamos fazendo. Todas aqui em Mariporã. Por isso não entrar com nenhuma caixa aqui porque estão todas cheias, né? É isso, ó. Três moedas nessa puxada. Um par de pedaços de ferro aqui. As moedas são... Dez centavos. Cinco centavos de sessenta e nove. E também... Dez centavos corrente. Não dá pra ver o ano. Show de bola. Falei que ia mostrar a galera do Em Busca de Tesouro. Olha a loucura que o Flávio... Esse Flávio, ele não bate muito bem, não. Olha lá. Ô, Zé, cuidado aí, Zé. Pegou? Pegou aí? Bom, galera, meu primeiro arremesso. Eu tô sentindo alguma coisa vindo aqui, bem pesada. Vamos ver o que 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 é. Tá vindo. Chegando. Vai ser bem grande. Tá pesado. Ah, o ferrão. O ferrão. O meu primeiro arremesso. Aí, galera. O ferrão. É bom. Muito bom. Mais um monte de moeda. Tem bastante moeda nos rios aqui de Mariporanga. Não sei porquê. Não sei como. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a gambiarra do Moisés. Tá. Carregador. Da câmera. Olha lá, Bida. Tá mexendo, ó. Carregador da câmera dele. Roscou na cabeça. Ó, a gente não consegue dar um arremesso aqui, ó. Pelo menos o meu, acho que é o quarto arremesso, mais ou menos. As ferradouras. Ferradoura? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Vamos que vamos. Fama inteira na pesca. Em breve as criançadas estão tudo crescendo. Em breve as criançadas vão estar aqui com a gente. Maria Emanuele, João Miguel. A Emília, a Eve. Imagina todo mundo. Meu Deus do céu. Isso aqui vai virar uma bagunça, galera. Então já se inscreve no canal e aguarde as criançadas crescerem. Que o bicho vai pegar, hein. Então um vídeo com o meu filho já, né. Que não trago pra ele. Não dá o que falar, né. Mas ele já pescou uma vez com a gente. Ele lembra até hoje. Ele fala assim, papai, eu já pesquei uma moto. E ele fica mal feliz, cara. Mal feliz. Na verdade foi um quadro de moto que ele pegou, né. E ele fala que é uma moto. Ó. Uma tesoura. Uma tesoura inteira, vida. Tá inteirinha, ó. Ah, tá. Só precisa dar uma consertada aqui. Eu acho que ela ainda funciona. Tesoura, mas eu vou evitar a fadiga. Uma placa. BGO 76, perdão. BGO 4647. A tarjeta aqui só dá pra ver que é do estado de São Paulo. O restante tá faltando. Repetindo, BGO 4647. Mais um parafuso. E isso aqui eu não sei nem por que grudou. Isso aqui não é alumínio, não? Ai, que estranho. Ah, aqui não gruda. É a pontinha só. Estranho. Essa tá velha, hein. É, velha, velha. Tá igual a minha sogra. Ah, tem um real aqui. Um pardalzinho, ó. Bom, bom, bom. Muito bom. Caiu uma moeda aqui do meu imã que eu tirei, ó. Cinco centavos. Vamos que vamos. Ai, não dá pra desligar a câmera aqui, galera. Eu acabei de mostrar ali a tesoura, a placa, tudo, joguei. Do jeito que caiu, eu desliguei a câmera, grudou de novo. Opa. Ai. Ah, é só uma chapa. E aí, seu Zé? O que você acha? Tá acima, hein. E aí, galera. Subindo mais alguma coisinha aqui. Um ferrão, uma tesoura. De inveja com Moisés. Vocês me pegam uma. A minha ainda veio grudada numa coisa. E aí, galera. E aí, galera. Subindo mais alguma coisa. Mais alguns ferros. Uma moeda de um real. Nossa, que ferro. Galera, chega naquele ponto ali certinho, ó. É ali o ponto que tem muito ferro parado. Muito. E vem bastante... Tá vindo bastante moedinha, né? É interessante. Acho que vai sair coisa legal daqui. Vamos ver. Tá batendo, ó. Aproveitando todo o espaço. Aqui tem um murinho. É, aqui já era. Aí tem uma queda d'água ali. As argolas. Aí, galera. Olha quanto ferro já aqui, ó. Meu, tem ferro nessa bengala aí? Que da hora, hein? Na ponta dela, vê aí. Caramba, que legal, cara. Tá bom. Oi? Galera, me perdoa. Teve um corte aí. Eu achei que a câmera tava desligada. Aí eu fui ligar, né? Eu pensei que tava desligada. E, ó. Veio uma moeda de 50 centavos. Outra moeda de 50 centavos. Mais uma de 50 centavos. Mais uma aqui de 10. E outra aqui de 10. 1,70. E mais uma navalha. E uma navalha. Só. É isso. Show de bola. Pesquei um imã. Não, eu peguei um imã inteirinho. Mais umas moedas. Galera, quanto dinheiro tem? Ó o imã aqui, ó. Quanto dinheiro tem no fundo desse rio? Essa é de 1 centavo. 2007. Quer dizer, 97, perdão. 97. E essa é de 5, também de 97. Nossa, o que tá saindo dessas argolas aqui, ó. Você pegou? Pegou, né? Tá saindo bastante. Ó, mais uma moeda. Nossa, não salva... Não passa uma jogada sem sair moeda, galera. Ó, 5 centavos. São duas moedas. 5 centavos. E onde é 10 centavos. Não passa uma. Agora eu peguei mais um ferro. Mais um ferro e mais uma moeda. E aí, galera, seguindo mais um monte de ferro aqui. Ferro mesmo. Olha aí, galera. Tá vindo alguma coisa aqui bem pesada. Eu consigo ver um ferrão. Tá pesado. É um berrante? Nossa! Meu pai falou que é um berrante. Não vou tentar. Porque eu não saí berrar. Ó, até rimou, hein? Ai, gente, esquece. Desconsidera. Foi péssima. Vindo alguma coisa aqui, galera? Pesado. Tô balançando bastante. Nossa, que pesado. Nossa senhora. Aliás, dá uma limpada. Tem bastante pedra. Não sei que é isso não, galera. Quem souber, deixa aí nos comentários. Falando em comentários, tem um negocinho vermelhinho aí embaixo. Se inscrever-se. Se inscrever-se. Clica nele. Aí depois você clica no sininho. Todos. E já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Tem muito conteúdo bacana. Ainda vai vir muito conteúdo bacana. Então vocês não percam nenhum aí. se inscrever-se. Se inscreva e deixa o like. Se inscreva no canal. Eu amo esse garoto. Não faz isso não, amor. Eu acabei de falar que eu te amo. Fica uma envergonha. Minha família vai pensar. É, tá bom. Deu uma fisgada ali. Uma árvore aqui, ó. Olha lá. Autofalante. Tush, 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 tush. Tush, 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 tush. Tush, tush, tush. Amor, não faz isso não. O que minha família vai pensar? Pronto, acabei que é a brincadeira dos peixinhos. Galera, vem um pouquinho mais pra direita agora aqui. Não sei se eu acho alguma coisa pro lado de cá agora. Eu já fiz uma primeira jogada. E saiu isso aqui. Mais essa moeda. E agora veio essa moeda. Que as duas é iguais, da escruzada. Uma ferradura pequenininha essa. Olha que bacana. Mais um monte de pedacinho de ferro. Galera, é raro acontecer aí sem achar um lugar que cada jogada sai um monte de ferro. Raro. Quer ver? Até no borso pega. Sem corte. Só pra vocês verem, ó. Moeda, então. Toda hora. Vamos ver se a gente tem a sorte de mostrar uma moeda. Sem corte pra vocês aí. Pra não criar dúvidas. Eu sei que muita gente tem dúvida. Se realmente é verdade ou não. Vamos ver então. Olha lá, galera. Opa! Opa, opa, opa! Tem alguém querendo esconder, hein? O que você está querendo esconder? Será que nós conseguimos funcionar? Isso! Vamos ver. Vou tentar. Bom, galera. A moeda que eu prometi, né? Se der esse sorte, está aí, ó. Mais essa pecinha que eu não sei pra que serve. Mais essa peça aqui. Nossa, está bem velha aqui, ó. Não consigo identificar. Nem esses daqui. Mas gostei do HD, hein? É um driver. Quanto giga? Será que tem coisa valiosa aqui dentro? Isso é um HD. De computador. Um drive, né? Um cartão de memória. De 500 giga. Vou dar um jeitinho de saber o que tinha aqui dentro. Pra mim saber quais são as informações sigilosas. deixa aí. Se eu descobrir, eu mostro pra vocês, galera. Vamos descobrir junto. Ou não, né, galera? Depende do que estiver lá. Eu não vou mostrar, não. Depende do que estiver, eu mostro. Mas eu conto pra vocês aí no final do vídeo se eu conseguir, né? Ou não, né? Porque está na água aí. Não sei se já queimou alguma coisa. Mas vamos torcer pra dar certo. Galera, peguei algo pesado. Pesadíssimo. Ah, escapou. Não acredito. Peguei de novo. Nossa Senhora. Amor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Não, sem imã. Ó, velho. Eu preciso travar. Essa corda eu não posso deixar ela voltar de jeito nenhum aqui. Aqui. Peraí, meu dedo está embaixo. Peraí. Pronto. Consegue travar? Consegui. Ela até não vai voltar. Tá. 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 Segura. Nossa. Velho do céu, quase escapou, cara. Entrou na correnteza ali, minha mão estava... É igual aquele outro lá. Peraí, velho. Frouxe, frouxe, frouxe. Frouxe, 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 assim. Pisa nele. Esse imã aqui, ele é fera, cara. Vou sortar, velho. Olha o peso dessa panela, cara. Olha o jeito que ele pegou. Não sorta. Não sorta. Sortou fácil aqui. Olha as moedas. 50, cruzeiro. 5, cruzeiro. Caramba. Vamos lá, um pano aqui, amarelo. Nossa, é um monte mesmo de moedas aqui. Olha aqui. Um monte. Aqui mais uma. Caramba, galera. É isso, galera. O que é forte, hein? E as moedas? É moeda pra caramba hoje, galera do céu. Muita moeda. Vamos levar isso aqui pra lá já. Vou dar esse presente pra Guinara. Uma ferradura pequenininha, que ela gosta. Joga fora. Cuidado, tem um presente pra você. Meu, gente. Não se importa. As moedas. Aí, ó. Um presente pra você. Pequenininha. Obrigada. Acho que serve. Serve? Obrigada. É 34, né? Não, amor. Não. 36. Pode ficar pequeno. Pode ir. Pode dar pra outra? Vai lá. Pode dar pra outra. Pode. Ai, meu Deus. Bom, galera. Chegamos aqui no fim do nosso vídeo. Muita porcaria no lixo. Como sempre, né? Quando vamos longe de casa, sempre encontramos bastante coisa. Curioso aqui. Uma placa de carro. Tem umas ferraduras. Fica perguntando o que que tá fazendo na água. Como que vai parar lá, né? A galera joga. O cavalo entrou ali. Sei lá, né? Estranho. Um som de carro. Duas tesouras, né? Eu peguei uma. A Guinara pegou a outra. A Guinara veio até colado aqui, ó. Uma borracha de caminhão. A minha tá quebrada. Aí saiu essa peça aqui que a Guinara pegou. Pesada, hein? Isso aqui você sofreu um pouquinho, amor. Esse negócio aqui. Várias moedas. Várias moedas aqui. Bastante, hein? Vamos contar? Vou contar aqui e eu falo pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove moedas nessa ponte, tá? Mas hoje nós já pescamos mais de cem moedas, com certeza. Depois a gente vai carregar tudo isso aqui na caminhonete. O mais curioso aqui, esse HD. Tem 500 giga. Toshiba. Não sei falar se funciona ou não. Será que vira mexer nisso, galera? Ou será que joga fora? O que vocês acham? Vamos perguntar pra Guinara. Eu vou na votação da maioria. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Votação da maioria. Encontrei um HD. Descubra o que tem aqui dentro e mostro ou deixa quieto e joga fora? Deixa quieto e joga fora. Um a zero, deixa quieto e joga fora. Ô, véi. Encontrei um HD. Aqui dentro tem informações possivelmente valiosas, né? Porque foi pro Rio ou algum crime ou alguma outra coisa. Descubro e mostro aqui pra galera ou joga fora? Joga fora, dois a zero. Três a zero. Três a zero, galera. No máximo ele vai empatar e eu desempato. Vamos ver. Ô, Flávio. Encontrei um HD jogado no Rio. Qual é, cara? Descubra o que tem aqui dentro e mostro pra galera ou joga fora? Ah, descobre, né? Três a um, três a um. Vamos ver, Camila. Só mais que não empata isso. Camila, encontrei um HD. Joga fora e deixa quieto ou descobre e mostro pra galera? É, claro. Joga fora. Ixi, perdemos. Perdemos, Flávio. Camila, joga fora. É, ela abriu a votação aqui. O Zé nem vai participar. Mas eu vou perguntar pro Zé. Vou perguntar. Ô, Zé. Encontrei um HD. Descubra o que tem aqui dentro e mostro pra galera ou joga fora? É votação. Ficou na dúvida? Tá meio balançado. E é isso, galera. Eu perdi na votação. Então, é... Vamos ver. Vamos ver. Oi, já tá carregando os céus. Não é mais fácil trazer o carro aqui, amor? Traz o carro aqui, ó. Carrega e vai embora. É mais fácil. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Estávamos aqui pescando com o véio Petcoeio. Também com o Flávio e a Camila. Do... Em busca de tesouros. Também nosso amigo aqui. Grande amigo. Já é Roberto. Tá ali embaixo. Fazendo a pesca. Ele tava junto com o Flávio ali. Não se esqueça de se inscrever no canal deles. Conteúdo super bacana. E... Vão ficar contente aí de terem vocês por lá também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não deixou seu like ainda, galera. Já deixa seu like aqui. Se inscreve no canal. Vai trazer bastante... Vamos trazer bastante conteúdo bacana pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui!